Olá, tudo bem? Velocamente um filme estreou em 2016 é o filme O Bom Gigante Amigo um filme de aventura e fantasia O Bom Gigante Amigo o filme foi feito nos Estados Unidos no Canadá e no Reino Unido o filme custou 140 milhões para ser feito o filme recado às bilheterias no cinema 195 milhões o filme O Bom Gigante Amigo A Sinopse A Pequena Orphan Sofia encontra um gigante amigável de alma bondosa O Bom Gigante Amigo o filme teve crítica 75% no site Rota Matos artística crítica positiva de 75% o filme é dirigido pelo Steven Spielberg muito conhecido por vários filmes muito legais Steven Spielberg o filme O Bom Gigante Amigo é um filme baseado no romance do escritor britânico Hody Dahl O Bom Gigante Amigo é baseado no escritor britânico Hody Dahl O nome do filme do país de Portugal é O Amigo Gigante esse é o nome do filme do país de Portugal O Bom Gigante Amigo o filme estreou em 2016 uma animação com fantasia e aventura você curtiu essa notícia até a próxima e tchau 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 Tchau